Posso chamar o bloco dos itens de 19 a 28. Tratam-se de recursos administrativos interpostos pelas seguintes centrais eólicas em face de despachos emitidos pela superintendência de fiscalização do serviço de geração. Então, vou passar a rolar o número do processo, na sequência as empresas e os despachos que estão sendo recorridos. Então, o processo 48.500, 4699-2010-52, 4705-2010-71, 4697-2010-63, 454-2010-42, 4723-2010-53, 4710-2010-84, 4700-2010-49, 4698-2010-16, 4722-2010-17 e 4708-2010-13. Então, as centrais eólicas Candiba, Nossa Senhora da Conceição, Serra do Salto, Guirapá, Pindaí, Guanambi, Licínio de Almeida, Ilhéus, Porto Seguro e Gaporã. E os despachos recorridos são os 3.018, 3.024, 3.030, 3.020, 3.026, 3.019, 3.023, 3.022, 3.028 e 3.021, respectivamente. Todos os processos são relatados pelo diretor Romeu Danuzete Fofino, bem como informo que há pedido de sustentação oral. Por meio do despacho 2.117, 26 de junho de 2012, a diretoria da Aranel decidiu, entre outros, aprovar o procedimento que deverão ser observados para que uma usina geradora de energia elétrica receba a certificação de que se encontra em condição de entrar em operação comercial e delegou à SFG a responsabilidade pela expedição de despacho, atestando a condição de apta a entrar em operação comercial. Em 27 de junho de 2012, as empresas do grupo Renova Energia solicitaram o reconhecimento de conclusão das obras das centrais eólicas de sua propriedade, localizadas no município de Caetite, Guanambi e Igaporã, no estado da Bahia. Após analisar o assunto, a SFG emitiu, em 1º de outubro de 2012, o despacho abaixo relacionado, contendo as datas em que cada central eólica foi considerada apta a entrar em operação comercial. Então, a tabela mostra o conjunto das centrais eólicas, o número do despacho da SFG e o que mais importa, a última terceira coluna e a data de reconhecimento dessa condição de apta a entrar em operação comercial. Então, para o primeiro conjunto, 27 de julho de 2012, que foi essa data que foi reconhecida, depois de 29 de agosto de 2012, quer dizer, um conjunto 27 de julho e outras duas em 29 de agosto de 2012. Contra os mencionados despachos, as empresas do Grupo Renova Energia interpuseram tempestivamente recursos administrativos, por meio dos quais solicitaram a reconsideração das decisões da SFG e, por conseguinte, a direito ao recebimento da receita fixa desde 1º de julho de 2012, que é a data que a empresa pleiteia. Exercendo o juízo de reconsideração, a SFG manteve, na íntegra, decisões anteriormente tomadas e submeteu os processos à análise de liberação da diretoria na condição de última instância administrativa. É o resumo do relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Tiago Guimarães Leite Ferreira, representante da Renova Energia S.A. Gostaria de saudar o diretor-geral, senhoras diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, bom dia. Primeiramente, gostaria de reforçar aqui que a Renova tem convicção de que os parques ficaram prontos no dia 1º de julho. Entendemos, como já tivemos a oportunidade de ter interlocução com a área técnica e com alguns dos diretores, que o processo não é um processo simples, foi uma inovação, na verdade, o despacho de reconhecimento dessas usinas que estavam sem conexão. Não existe uma divergência de mérito entre a visão da Renova e a visão da área técnica. O que existe, de fato, é uma alocação de pesos diferentes para as evidências que foram apresentadas. No caso, a área técnica deu um peso maior para as fotos e outras evidências que apresentamos inicialmente. E o play da Renova, que a gente apresentou nesse recurso, é de que seja dado um peso maior ao que a gente acha que são provas mais tácitas, que são exatamente o relatório de obras e o relatório de testes. Ou seja, entendemos que as fotos dão margem para uma interpretação não tão objetiva da situação dos parques, quanto a análise do relatório de obras e do relatório de testes, que esses, sim, evidenciam passo a passo a evolução da obra e o término da mesma com a execução dos testes dos equipamentos. Por fim, é o que a gente gostaria de ressaltar, como foi apresentado pelo Dr. Romeu, a questão dos prazos ali. A gente pode observar que no meio do período dessa análise foi exatamente o período de greve dos servidores da ANEL. A Renova entende que é lícito esse pleito, concorda de que a remuneração dos funcionários da agência deve estar sempre adequada com os níveis de mercado, mas, de fato, o processo foi prejudicado por conta da greve, porque, obviamente, a análise das provas adicionais que eram solicitadas acabou levando mais tempo do que o usual. E, inclusive, a visita técnica que culminou na declaração de apto a receber receita dos últimos parques, que foi uma visita em campo, só pôde ser feita pelos técnicos depois que a greve terminou. Então, obviamente, que o pleito da Renova é de que todos os parques sejam reconhecidos no dia 1º de julho. Como eu comentei, temos a convicção de que os parques estavam prontos nessa época. Mas, se isso não for possível, que a diretoria aplique uma regra que já vem sendo aplicada no caso de atrasos de outros geradores. Ou seja, o que é não gerenciável pelo agente, como, por exemplo, um atraso da emissão da autógrafa, um atraso da emissão do licenciamento, que seja expulgado desse atraso. Então, viemos aqui adicionar o fato de que, se a diretoria não acatar integralmente o pleito da Renova, que, pelo menos, retire do atraso o período da greve. Obrigado. Procuradoria. Essa questão não foi examinada concretamente pela Procuradoria, mas, de fato, aqui a discussão é mais de ordem técnica em relação a quais os elementos a serem considerados para fixação da data de entrada em operação comercial, se relatório, laudo ou fotos, de forma que, nesse caso, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade dos despachos da SFG. Inicialmente, é importante salientar que os procedimentos para verificar se uma usina de geração está apta a entrar em operação comercial, conforme estabelecido no despacho 2117-2012, englobam tanto a análise física do empreendimento, ou seja, da evolução do empreendimento, para a ferição da conclusão das obras, como todo o processo de acesso ao sistema de transmissão. Em outras palavras, não basta a usina estar com as obras concluídas. O agente responsável pela usina deve demonstrar que foi diligente no processo de conexão, cumprindo os prazos regulamentares estabelecidos nas resoluções, procedimentos de rede, editais dos leilões e contratos de concessão. Outra questão não menos importante é o fato de que cabe ao agente, quando, da conclusão da implantação e comissionamento da central geradora, pleitear o reconhecimento da condição de hábito a entrar em operação, mediante a apresentação de todos os documentos que julgar pertinente, relatório, laudos, fotos, etc. Dos autos, observa-se que, pelas informações prestadas e documentos protocolados pelas interessadas, em 27 de junho de 2012, não foi possível inferir que as usinas reuniam as condições necessárias para serem consideradas aptas a entrar em operação em 1º de julho de 2012, Haja vista que, pelos registros fotográficos enviados, a SFG identificou obras finais de comissionamento sendo efetuadas. Diante dessa situação, a SFG solicitou diversas informações complementares e ainda realizou inspeção em loco em 29 de agosto de 2012. Somente depois de analisar de forma conjunta as informações adicionais recebidas, foi que a SFG concluiu por reconhecer as datas de 27 de julho de 2012 e 29 de agosto como sendo as datas em que as usinas estariam em condições de entrar em operação. As recorrentes alegam que as conclusões da SFG estão equivocadas, pois se baseiam apenas nas datas de protocolo das informações adicionais e da fiscalização em campo. Ignoram as evidências contidas nas provas adicionais apresentadas, a exemplo de ensaios de comissionamento e relatório diário de obras. De acordo com as recorrentes, as fotografias referentes à subestação coletora pertencente às usinas Igaporã, Ilhéus, Porto Seguro e Nossa Senhora da Conceição retratam estágio da obra em 25 de maio de 2012 e não das demais subestações em 26 de junho. No entanto, este fato só reforça o entendimento da SFG de que, na data em que foi protocolada a posição, a petição, desculpe, em 27 de junho de 2012, não era possível aferir de forma contundente a conclusão das obras antes de 1º de julho de 2012. Repita-se somente após o exame das informações adicionais é que foi possível concluir que as usinas encontravam-se aptas a operar, razão pela qual foram consideradas as datas do protocolo dessas informações, quais sejam 27 de junho de 2007 e 29 de junho de 2012. As decisões da SFG merecem ser ratificadas, sobretudo porque estão aderentes ao procedimento adotado para autorização de operação comercial em condições normais, se não vejamos. Quando um agente solicita a autorização para iniciar a operação comercial de determinada central geradora, a SFG necessita verificar se, de fato, a usina reúne todas as condições para tanto. E, havendo dúvida, informações adicionais são solicitadas. Somente após ter complementado as informações ou apresentado a documentação requisitada pela SFG é que o agente recebe a autorização para operar. Esse mesmo zelo, na análise, também deve ser observado para o caso das usinas em tela, na medida em que o reconhecimento que um determinado empreendimento está apto a gerar equivale ao despacho de operação comercial. As recorrentes entendem que o critério adotado não guarda razoabilidade, visto que, se a ANEL não realizar suas análises de forma expedita e solicitar complementação de documentos, o marco de conclusão do empreendimento continuará a ser postergado sucessivamente. As recorrentes não deixam de ter razão nesse ponto, mas cabe aqui reiterar que a responsabilidade de comprovar a aptidão das usinas para operar é de exclusiva responsabilidade dos recorrentes. Se todas as informações estivessem bem claras no primeiro momento e devidamente respaldadas em documentos incontestáveis, outras informações não seriam necessárias. A SFG teria reconhecido a data de 1º de julho de 2012, conforme aconteceu com as usinas Alvorada, Pajeú do Vento e Rio Verde, também pertencentes ao Grupo Renova Energia. Ademais, ao contrário do entendimento das recorrentes, não houve afronta ao princípio da verdade material. Foi exatamente respaldado nesse princípio, que a SFG buscou por diversos meios os elementos necessários para ter a segurança de que as usinas estavam mesmo em condições de operar. e esta segurança só foi possível obter a partir do dia 27 de junho e 29 de agosto de 2012, e a depender da usina. Se a restrição imposta pelas instalações de transmissão não existisse, as usinas seriam autorizadas a operar exatamente nas referidas datas pelos motivos apresentados anteriormente. Então, em face do exposto, considerando que consta dos processos relacionados, voto por conhecer e não dar provimento aos recursos de iniciativa interposto pelas empresas centrais eólicas Candiba, S.A., Centrais eólicas Nossa Senhora da Conceição, S.A., Centrais eólicas Serra do Salto, S.A., Centrais eólicas Guirapá, S.A., Centrais eólicas Pindahí, S.A., Centrais eólicas Guanambi, S.A., Centrais eólicas Licino de Almeida, S.A., Centrais eólicas Ilhéus, S.A., Centrais eólicas Porto Seguro, S.A., e Centrais eólicas Egaporã, S.A., e, por conseguinte, manter as disposições constantes do despacho 3.018, 3.024, 3.030, 3.020, 3.026, 3.019, 3.023, 3.022, 3.028 e 3.021, todos de 1º de outubro de 2012. Eu voto. Ok. Em discussão? Dizem que é difícil a gente apurar depois, mas acho que o processo foi bem conduzido, e tem uns marcos só colocados aí. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria decidiu por conhecer, não dá prevenção, seco administrativo, e ter posto para as empresas centrais e eólicas, Candiba, Nossa Senhora da Conceição, Serra do Salto, Guirapá, Pindai, Guanambi, Licínio de Almeida, Ilhéus, Porto Seguro, Ingaporã, e por conseguinte, manter as disposições constantes do despacho 3.018, 24, 30, 20, 26, 19, 23, 22, 28, 21, todos de 1º de outubro de 2012.